Meu nome é Amanda, eu tenho 22 anos, eu sou a 03 do concurso EGS SAID. O desejo de ser militar foi pesquisando, fui pesquisando a respeito da carreira e aí foi nascendo essa vontade, esse desejo e cada dia eu pensava mais nisso e falei, não, é isso que eu quero fazer e eu vou estudar para isso. Desde que eu decidi estudar para o concurso, para o EGS, eu abdiquei de todas as outras coisas para poder me dedicar 100% à prova. Então a minha rotina era totalmente voltada só para esse objetivo. Eu chegava de manhã já ao curso, assistia às aulas de manhã, levava marmita para poder almoçar, ficava na sala de estudos à tarde, se tivesse outra aula à noite que eu pudesse assistir, eu assistia também. E ali na sala de estudos era legal porque, como no início eu estava meio perdida, as outras pessoas me ajudavam, cuidava o nosso, o que eu podia fazer. E vendo as outras pessoas, o que elas faziam, eu também me inspirava e fazia a minha rotina também. Tinha momentos que eram muito complicados, muito difíceis, né, porque a gente fica cansado, fica esgotado fisicamente, mentalmente, mas desistir para mim nunca foi uma opção, porque eu falei assim, não, eu vou me dedicar e vai ter que dar certo, eu vou fazer dar certo. E aí desistir não, mas que difícil era, bastante, tinha momentos que eram bem complicados. O que me motivava era que eu já tinha de abrir mão de tudo, né, para poder estar ali, então tinha que fazer dar certo. E quando eu fui fazer a matriculação, eu falava assim, não, a minha foto vai aparecer atrás do ônibus, então isso era uma das coisas que me motivava também. Olhar o meu nome na classificação e um dia vestia a farda, né, a tão sonhada farda. Na reta final da prova, eu estudei até um dia antes, né, até antes da prova também eu fiquei lendo, porque isso fez com que eu ficasse mais calma. Fiquei ali realmente com a minha consciência tranquila, que eu estava me dedicando totalmente à prova. E aí eu fiquei tranquila por conta disso, acordei, preparei minha roupa. Fiquei lendo antes de, quando eu cheguei ao local, eu fiquei lendo antes e isso me tranquilizou bastante. Quando eu entrei lá no local de prova, eu falei assim, essa prova é minha. Eu não sei como vai ser minha classificação, mas eu vou conseguir. Quando eu fiz a prova, eu não tava pensando muito na classificação, não. Depois, pelas outras pessoas falando, ah, eu tirei tanto, eu tirei tanto. Aí eu falei, poxa, acho que eu tive uma nota boa. E aí no dia do resultado eu fiquei muito feliz, comemorei junto com a minha família, todo mundo lá, ficou muito feliz. Isso pra mim foi muito gratificante. Ali eu vi que realmente valeu a pena cada minuto que eu passei estudando. E até aqueles minutos que eu não tava estudando, eu poderia ter estudado muito mais, porque valeu muito a pena. A importância da progressão foi muita, foi essencial pra dar base, pra me ensinar a estudar como eu deveria estudar para o EGS, né, porque tem uma forma específica para você estudar e os professores estão bem preparados para poder te explicar. Já tem experiência, já tem bagagem, já tem muita aprovação. Então, eles sabem realmente como que ajudar, como ajudar o aluno. E aí, pra mim, foi essencial. E também é muito bom porque você pode assistir às aulas, você tem a sala de estudo. E isso ajuda muito, ajuda muito, porque às vezes o aluno em casa não tem um local, né. Eu tive um local para poder estudar em casa, mas tem gente que não tem. No início, eu preferia ficar o dia todo no curso, né, estudando. Depois, pra reta final, eu já tinha o meu local em casa, então eu preferia me concentrar só ali, sem distração nenhuma, sem ninguém, já sozinha, porque eu já sabia como é que funcionava. Mas o curso é essencial pra quem tá começando, pra quem quer aprender a estudar, como estudar, aprender as matérias, vai ser muito importante, vai ser fundamental pra aprovação. E os professores também são muito bons, eles ajudam muito, porque já tem experiência já também, muitos alunos que foram classificados. Então, eles são essenciais. Como estudar, o que é necessário pra você estudar, o que não é importante você estudar. Às vezes, como você tá estudando, se você tá estudando errado, se você pode se dedicar mais. Então, é muito importante os professores de progressão também na classificação. E pra quem decidiu estudar pro concurso, né, IAGS ou outro concurso, a mensagem que eu deixo pra vocês é que vocês não desistam. Não desistam, mesmo que, às vezes, venha alguém e fala assim, ah, essa carreira não é pra vocês, isso é muito difícil. Não, é possível. Se eu conseguir chegar até aqui, você também consegue chegar. É claro que tem pessoas que têm o incentivo dos pais, tem gente que não tem, mas a única pessoa que precisa acreditar nas sessões é você. Uma coisa que eu carreguei comigo, né, tinha momentos que eu tava estudando e eu até me gravava pra poder me motivar, era que quando der certo, você não vai nem lembrar das vezes que deram errado. Eu não passei na primeira tentativa da prova, mas eu continuo insistindo porque eu sabia que o meu dia, ele ia chegar. E, realmente, quando a classificação veio, pra mim, eu nem lembrava das vezes que deram errado. Ficou muito pequeno o esforço que eu fiz, passou batido. Foi muito melhor ver o meu ano lá na classificação. Primeiramente, eu agradeço a Deus, né, por ter permitido que eu chegasse até aqui, ter me dado força. E agradeço a minha família, a minha mãe, que me apoiou, me incentivou. Tava sempre ali, me ouvindo, quando eu já tava de saco cheio de estudar, mas aí eu voltava e ela tava ali me apoiando. Minha irmã também. Todo o restante da minha família também, que me apoiou, me incentivou. E muitos começaram até a estudar também. vendo eu estudar, isso me incentivou a eles também. Agradeço muito a todos eles. Eles foram muito importantes pra mim. Meu sentimento foi dever cumprido, né? Porque quando a gente vê um filho conquistando, né, o que ele sempre almejou, o que acontece? A gente só tem que agradecer a Deus e ficar feliz, né? E é isso. Valeu a pena me aturar. E é isso.